Agora do drama da Marta Rocha, nos últimos anos de vida, a primeira Miss Brasil, a gente trouxe a notícia ontem que faleceu aos 87 anos, mas o que a gente descobriu? Que ela se isolou do mundo nos últimos tempos e tem também uma informação que ela levou um golpe do cunhado. Eita! Olha só, durante os últimos dois anos, a eterna Miss Brasil, Marta Rocha, ela viveu numa casa de repouso lá no Rio de Janeiro e aí ela recebia com frequência a visita dos filhos, dos netos. Olha só, ela teve três filhos, ela casou duas vezes, ela foi muito rica e ela perdeu a fortuna num golpe aplicado pelo cunhado depois da morte de um dos maridos dela, que esse marido era dono de uma casa de compra e venda de moedas. Então, ela era muito rica e recebeu um golpe de um cunhado. Caramba! E ultimamente ela tava nessa casa de repouso e ela não gostava mais de se expor, nem de se deixar fotografar. Então, por isso que nunca mais ela apareceu aí publicamente. Tá aí, Marta Rocha, a nossa primeira Miss Brasil que faleceu.